Aí eu me falo, ai doutor, aproveitando, eu tô com uma dor aqui embaixo. Aí eu peguei e falei assim, minha senhora, vamos fazer o seguinte, eu vou examinar a senhora. Ela se posicionou na cadeira ginecológica e eu fui fazer o toque nela e cara, eu senti uma coisa assim, uma pontinha. Aí eu peguei uma pinça que se chama Posi, posicionei, clipei e puxei. E veio um pedaço de carne que eu abri numa cubarrim. E dentro tinha um papelzinho escrito com bique, Jefferson. Caralho! Como é que é, velho? Para, para! Ela fez um feitiço ali, né? Ela fez um feitiço, ela pegou um... e aí ela falou, minha senhora, o que é isso daqui? Ah, será que é essa simpatia? Eu falei, o que simpatia é essa? Não, doutor, a gente pega um bife de alcatra, escreve o nome da pessoa querida. Pelo menos é na carne de primeira, né? Escreve o nome da pessoa querida, né? Dobra, coloca dentro. É que era uma pessoa querida, né? Imagina se fosse uma pessoa não querida, né? Onde que ela ia colocar esse bife? No sétimo dia, ela tira o bife, frita para a pessoa que a pessoa... Meu Deus do céu! Mano!